E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, acabou de chegar umas máquinas aqui na loja e eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo. E pra você que entrou no vídeo aqui no nosso canal, pra ver essas máquinas que chegou, que tá aí no título do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, já se inscreva agora aí. É isso aí, vamos lá mostrar essas máquinas pra vocês. Então vamos descer lá pessoal, seu Claudio tá montando as bicicletas ali, acabou de chegar, ó, tá sem bike. Seu Claudio, tá montando as bikes aí. Aqui os curso, vamos lá, vamos lá, olha só galera, que lindas essas bikes. Essa é a versão Chivi Expert, é Expert ou Elite? Elite. Essa é a versão Chivi Elite pessoal, a bike animal. Chegou aqui na loja, duas bikes sobre encomenda, duas moças aí que encomendaram as bikes. Uma bike pra triatlon, essa é a versão de triatlon, né, a Chivi Triatlon. E existe também a Chivi TT, né, existe uma diferença que eu vou, depois que eu mostrar a bike, eu vou explicar um pouco melhor pra vocês. Então vamos lá pessoal, essa versão é a Chivi Elite, como eu já falei. Ela é a bike que vem com o Shimano 105, deixa eu virar ela aqui. Pode virar ela, soltar aqui no cavalete. Deixar ela na posição certinha. Então pessoal, essa ela vem com o sistema mecânico, né. Então a troca de marcha dela é aqui, né. Então a gente pode vir lá, sistema de troca das bikes de triatlon é dessa forma. Tem muita gente que tem dúvida de como funciona o sistema de troca das bicicletas de triatlon. Aqui são as almofadinhas, então a posição correta é que o pessoal fica é essa posição aqui. Aqui o sistema de freio não foi passado as fitas ainda, ela tá sem fita. Acabou de chegar, como eu falei, tá montando. Essa bike ela vem com o grupo Shimano 105, já o 7000, né. Então vem com 105 aqui, tanto o câmbio traseiro, câmbio dianteiro também. E o pé de vela, ela vem com o pé de vela Praxis Works, né. Então o pé de velão da Praxis Works, ela vem com as coroas 5236, né. Configuração original, coroas 5236, essa daqui em específico é a média, né. Então o tamanho médio, ela é pé de vela tamanho 172,5. A Specialized, conforme muda o tamanho, algumas bikes, ela muda o tamanho de pé de vela. Essa que tá do lado aqui é a tamanho S, né. Essa é a tamanho S, né. Então aqui a gente tem uma de cada tamanho. Shive Elite, né. Pé de vela vem com o mesmo tamanho de coroas. Vamos só confirmar se é o mesmo tamanho de pé de vela. Esse aqui é um pé de vela 170. Não, pessoal, então aqui é bem clássico essa questão. Que esse aqui é um pé de vela 170, que é o da P. E da M é um 7,2,5. Porque conforme muda o tamanho da pessoa, muda-se também a questão do tamanho do pé de vela. Então, muito linda a bike. Um espetáculo a bicicleta. Essas chives, elas já vêm aqui. O local onde coloca o refil de água, né. Então aqui dentro do quadro vai um refil de água. Pra aumentar a aerodinâmica. Ou seja, você colocando o sistema de água interno. Você não precisa colocar aquele monte de parafernália aqui atrás do banco. Esse, essa já é 2019, né. Então ela já vem com o novo cítero, né. Ou cítero, o pessoal que fala aí. Tem vários nomes que o pessoal costuma dizer. Embaixo ela tem como já você fixar o sistema de hidratação também atrás. Então, apesar de vir com o sistema de água interno. Que é esse refil aqui, que eu tava procurando. Então, é esse refilzinho aqui, né. Ela vem com o sistema que vai dentro do quadro. Ela também tem como você fixar o sistema de hidratação aqui atrás do selinho. Como eu falei, pé de vela Praxis 105, né. A alavanca aqui também, a alavanquinha da Shimano, né. A ST a 11 velocidades. Os freios dela, ela vem com os freios que a Specialized manda, né. Eu não lembro o modelo desse freio à marca agora. Se eu não me engano, é da Axis. E ela vem com esse sistema de frenagem já bem efetiva. Que parece bastante o sistema V-brake, né. Ela vem com os aros DT Suisse, né. Os aros DT Suisse. E os cubos já são rolamentados, né. Os cubos, se eu não me engano, delas são da Axis. Uma bike muito, muito, muito legal. Show de bola. E como eu falei pra vocês, a diferença que eu ia falar. A diferença entre a Chevy, a bike de triatlon e a bike de TT. Ou seja, contra-relógio. Que são em competições de ciclismo de estrada. A diferença é que as bikes de triatlon e as bikes de contra-relógio. A regulamentação delas são diferentes. Por exemplo, a bike, um dos exemplos, né. A bike de contra-relógio, ela não é tão larga assim o quadro dela. Por quê? Existe uma limitação que fala que o quadro, a largura dele não pode ser mais do que três vezes a espessura. Então, ele não pode ser, aqui a espessura dele, essa largura ser três vezes a espessura. É o máximo que ele pode chegar. Já o de triatlon não tem essa regra. Então, consequentemente, o quadro de triatlon é mais alto, maior. Essa parte aqui da frente, vou ver que dá a minha mão aqui. Então, ela tem essas regulamentações. E fora outras regulamentações que tem pela UCI, né. Que as bikes de contra-relógio, no ciclismo, elas são regulamentadas pela UCI. Então, a bike de triatlon, resumindo, ela é mais confortável do que a bike de contra-relógio, né. Devido ao motivo do triatleta fazer longas distâncias, né. No caso da bike de contra-relógio, eles não... As provas são provas mais curtas, né. Aí, 20 quilômetros, 30 quilômetros. Enquanto o triatlon pega um Ironman aí, o cara faz uma muito longa quilometragem. Então, a bicicleta tem que ser mais confortável. E o segundo ponto, é que ela é um pouco mais aerodinâmica, né. Devido a essas regras, que ela não entra dentro da regra da UCI. Então, você não pode usar uma bike de triatlon, pra uma prova regulamentada pela sua UI de contra-relógio. Porque ela não se enquadra em vários parâmetros, né. Então, espetáculo de bike. Se você gostou, ficou com alguma dúvida, manda aí, que a gente vai tentar sanar essas dúvidas, né. A bike, muito linda, muito show. E valeu, muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, deixa o like, falou e até mais.